Nós vamos nos divertir tanto juntos! Eu adoro desenhar imagens! Quer desenhar comigo? Desenhe uma linha! Agora a página não está mais em branco! Que tal desenhar uma forma? Vamos desenhar um... um círculo! Em que pode transformar seu círculo? Um sol? Uma flor? Uma rosquinha? Tente desenhar alguma coisa com seu círculo! Que divertido! Posso ver o que você está desenhando? Uau! Que criatividade! Aqui está meu desenho! Parece comigo!